Será que tudo aquilo que nós acreditamos, o conjunto das nossas crenças, de nossas visões de mundo, são totalmente nossas? Ou seria, por outro lado, o resultado de uma poderosa engenharia social? Esse é o tema de nossa reflexão de hoje. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, existem diversos mecanismos de alienação mental e a gente vai dissertar sobre alguns deles, trazendo algumas informações importantes para que sirva de apoio para que nós não sejamos vítimas passivas destes sistemas de alienação. Bom, um dos conceitos principais sobre isso tem a ver com a indústria do entretenimento. Esse conceito é chamado de programação preditiva. Um dos teóricos que dissertou sobre isso foi Alan Watts. Ele fez uma crítica, uma denúncia sobre o poder de alienação da indústria cinematográfica. É interessante a gente perceber que alguns filmes que se passaram algumas décadas anteriores, eles aconteceram aqui no presente. Então, como funciona isso? Qual é o objetivo? Bom, de fato, de acordo com Alan Watts, o filme serve para nos preparar para o que vem no futuro, no futuro próximo e isso faz com que a nossa mente seja programada para ter um tipo de reação, um tipo de comportamento. Bom, outro conceito disso, nós emprestamos aí das teorias do comportamento na área da psicologia. Nós temos aí os B.A. Vioristas, um dos mais famosos aí. Entre eles, nós temos o Skinner e também o Ivan Pavlov, que é a ideia da programação mental. Bom, essas reflexões eu desenvolvi em um outro vídeo que está publicado no meu canal. Para quem se interessar, o nome do vídeo é Gatilhos Mentais e Alienação do Ser. Segundo o Ivan Pavlov, nossa mente pode ser programada. Bom, mas um dos processos dessa programação aqui em escala global vem de um outro conceito também científico, que é o viés de confirmação. Gente, é através do viés de confirmação que a nossa mente é programada. Isso tem tudo a ver com a grande mídia e o bombardeio constante de informações. Isso acontece em 24 horas por dia, né? Nós temos que estar atentos a isso, né, gente? O professor Richard Nordquist define o conceito de viés de confirmação como a tendência que temos em aceitar evidências que confirmam aquilo que acreditamos e rejeitarmos aquelas que as contradizem. Veja bem, pessoal. Então, se tem aí um bombardeio de informações, não é? Parece que a mídia formou, de fato, um consórcio, né? Você liga aí as televisões, você vai mudando de canal, mudando de emissoras e de empresas de comunicação. Parece que eles têm um pacote pronto e acabado, né? Das notícias do dia, né? Isso é extremamente temerário, tá? Nós assistimos isso aí com muita força nos dois anos que nós passamos aí em 2020 e 2021, tá? Então, esse bombardeio de informações, ele serve, né, entre outras coisas aí para produzir uma consciência coletiva. Gente, essa consciência coletiva é muito perigosa, tá? Muito perigosa. Bom, nós somos bombardeados por esses constantes, essa massificação, né, da transmissão de informações, isso faz com que a humanidade passe a pensar de forma coletiva, tendo aquelas informações como realidade absoluta. Mas seria isso mesmo verdade? Bom, de acordo aqui com a nossa reflexão, quando nós pensamos, né, coletivamente, nós estamos numa espécie de câmara de eco. Bom, essa câmara de eco é aquele lugar comum em que todos nós nos encontramos. Bom, e para dizer bem a verdade, é até confortável você estar na câmara de eco, porque você está dividindo a mesma opinião, o mesmo pensamento, então não há tensão, né, não há debate entre esses pensamentos. É uma condição extremamente confortável. Mas, gente, isso é extremamente perigoso e para entender isso, se a gente pode, podemos refletir no sentido de um outro conceito, que é chamado de efeito manada. Ou seja, né, se você pensa com a multidão, de fato você pode estar levando para um lugar não muito desejado, né? Imaginemos aí a situação, essa ideia do efeito manada. Vamos imaginar aí, né, uma manada de vacas, né, seguindo o caminho, de repente aí uma vaca resolve se desgarrar aí do bando, correndo para o precipício, e por conta do efeito manada, né, o efeito psicológico que isso ocorre, todos seguem ela e seria um desastre, né, todas aí caindo no precipício. E é, de fato, gente, isso é realmente o que acontece com todos nós. Temos que pensar por nós mesmos, tá? Temos que consolidar aí a ideia do indivíduo. Bom, pessoal, então, nós vimos aí, né, que através do viés de confirmação, se forma um pensamento único, né, se forma um pensamento único, e nós somos transportados aí para uma espécie de câmara de eco. Bom, aquelas poucas pessoas, né, que resolvem pensar por si próprias, quando ela percebe que há alguma coisa errada, nem se começa a pensar por si própria, né, ela é literalmente cancelada. Bom, e ela é enviada aí para o que os teóricos chamam, né, de espiral do silêncio, um conceito trabalhado pela Elisabeth Neumann, né. Bom, nessa espiral do silêncio aí, as pessoas canceladas, né, ela não tem muita, a sua voz, né, não tem muito alcance. Então, ela é tida como uma pessoa que não se encaixa no grupo, não se encaixa aí no pensamento dominante, tá, pessoal? Então, isso é muito perigoso. Então, essa reflexão de hoje, eu trago aqui como uma alerta, né. E você, em que lugar você está, não é? Você está aí na câmara de eco? E está aí uma coisa para a gente pensar, não é, gente? Não é? Bom, e para encerrar aqui essa reflexão aqui, eu evoco uma frase, né, muito bacana do Nelson Rodrigues, na qual ele diz que toda unanimidade é burra. Bom, pessoal, então é isso, né, essa é a reflexão que eu trago aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal e assinem, e ativem, desculpa, o sininho das notificações para receber aí as novidades do nosso canal. Um cordial abraço a todos. Até breve!